Vamos aqui hoje para gravar mais um bate-papo sobre o universo da criança. O nosso tema é Criança e Consumo. Estou aqui com os meus colegas, né? A Larissa, Ricardo, Flávia e o Léo. Então, iniciamos mais um bate-papo de hoje. Então, Ricardo, agora eu vou estar direcionando a você a pergunta. Podemos considerar normal a apresentação de brindes e mascotes em escolas e creches? Boa noite. Obrigado pelo convite. Podemos exemplificar de uma forma prática um caso ocorrido. Em 2013, em apenas dois meses, houve a ocorrência de mais de 60 apresentações do mascote da rede de fast food McDonald's em escolas de educação infantil. Houve uma denúncia no Ministério Público, onde em 2018 saiu uma decisão, onde o judiciário deixa evidente que o ambiente escolar é um espaço de desenvolvimento e deve ser preservado de qualquer ação publicitária. Nós vemos também a forma que isso é imposto às crianças, de uma forma insistentemente, de uma forma bem agressiva, que a apresentação de brindes chama a atenção da criança e faz o que os pais, né? Então, mas não há preocupação do que isso pode acontecer, por exemplo, se os pais não tiverem disponibilidade de fazer essa aquisição, de comprar isso nesse momento. Porque ninguém está preocupado com o emocional e o psicológico das crianças. Sim, vem em preparar um consumidor potencial, porque se começa de criança e isso vai fazer com que, na fase adulta, ele seja um consumidor fiel até da marca. Então, Lari, né? Como o Ricardo iniciou o nosso bate-papo, de que forma a mídia influencia na vida das crianças? Como você consegue relacionar essa posição? Bom, Débora, boa noite. Muitas vezes acaba interferindo nos atos, nas atitudes e nessa construção do mundo na visão dessas crianças. E por conta da ingenuidade que as mesmas possuem, muitas vezes elas não conseguem enxergar essa maldade que as propagandas televisivas proporcionam. Então, assim, eu acho que o mercado hoje em dia acaba vendo a criança como um mercado futuro. Ela começa a estabelecer uma relação de lealdade para que comece da infância até uma vida adulta. Geralmente acontece, né? Então, Lari, obrigada pela participação, né? Agora a minha pergunta vai para a Léo. Léo, como você relaciona a fase do desenvolvimento de Piaget com essa vulnerabilidade das crianças em relação a essa sedução de marketing voltada a esse nicho infantil, esse mercado infantil, né? Que hoje alguns propagandas incentivadores vêm utilizando, na verdade, e vêm considerando como mercado infantil, na verdade, né? Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre criança e consumo. É um assunto muito pertinente hoje em dia. Bom, o que a gente poderia falar sobre Piaget? Na verdade, o Piaget foi um teórico que percebeu como é que as crianças passavam por fases na vida, né? E essas fases estão ligadas à aprendizagem. E o que acontece? A relação da criança com objetos de consumo já começa numa fase que o Piaget chamava de sensório-motor, que é quando as crianças estão usando o corpo para aprender. Então, elas se movimentam muito. Mas nessa fase, como elas são muito pequenininhas, né? Então, esse brinquedo vem por conta da cultura, né? Os pais que dão esse brinquedo para a criança. Só que quando ela entra numa fase seguinte, chamada pré-operatório, a criança desenvolve uma necessidade de simbolizar. Então, ela começa a fazer de conta. E é aí que a mídia entra com força total. Porque ela conhece essa característica da criança e o que ela vai fazer. Ela vai trabalhar com brinquedos, né? Em vez de deixar a criança fazer de conta que a tampa de uma panela é um volante, a mídia vai criar um volante de verdade para essa criança brincar. E como a tecnologia do plástico hoje em dia evoluiu bastante, né? A indústria, aquele universo de cores e texturas vai seduzir muito essa criança e ela vai ser totalmente fisgada por essa indústria de brinquedos, né? E para completar a cerejinha do bolo, vem a mídia, a televisão que cria os personagens. Ou seja, a criança vai imitar quem? Vai simbolizar quem? Vai fazer de conta quem? Então, a indústria já cria personagens, que são os heróis, os bonequinhos, as pepas pigs da vida, os pokémons, né? Para que as crianças possam usar todo esse universo imaginário para simbolizar e disparar desejo. Porque ela vai desejar aquele boneco daquele personagem, ela vai desejar a roupa, o chapéu, o boné e tudo isso ela vai pedir aos pais, né? Então, o foco são as crianças, mas pensando nos pais que fazem realmente a compra para crianças. Então, assim, são várias estratégias que a mídia tem, né? Para fisgar as crianças nessa fase, principalmente nessa fase pré-operatória, para que elas possam servir realmente de objeto de consumo, né? Infelizmente, seria mais ou menos um pouco. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, agora a minha pergunta vai para a Flávia, né? Então, Flávia, a publicidade é um papel relevante na construção da subjetividade durante o desenvolvimento infantil. O que você me diz sobre isso? Bom, primeiramente, boa noite. É muito importante estar aqui, né? Nesse bate-papo interessante sobre criança em consumo, que é um tema bem amplo. E, realmente, essa publicidade, ela dirigida à infância, ela tem um papel vital na formação de valores, de conceitos e de atitudes para o desenvolvimento infantil dessa criança. E, se desde cedo essa criança, ela for apresentada a esse público de consumo, ser apresentada como um público-alvo, né? Que, onde o objetivo é o consumismo, essa criança, ela corre o risco de ser apresentada como um consumidor e não desenvolver o seu papel de cidadã em formação, como, de fato, é uma criança em desenvolvimento, né? Então, referente todo esse bate-papo sobre a criança em consumo, Então, hoje em dia, é existencial, é uma coisa que está no dia a dia de muitas crianças e que acaba atrapalhando um pouquinho o desenvolvimento, como todos citaram aqui, né? Através dessas influências, nessa questão mercadológica. Hoje em dia, as crianças estão muito, internet, tecnologias, até em sites de compra mesmo, né? Estão viciados a isso, né? A lei diz aqui que a 163 de 2014, que é do CONANDA, é o Conselho Nacional de Direitos da Criança, ele dispõe a questão do direito de proteção a esses abusos mercadológicos da criança, né? Da criança e do adolescente. Então, são leis que são implantadas justamente para poder minimizar esse impacto, porque, na verdade, ele já está causado, né? Mas, vem essas leis em proteção, mas ainda está um pouco muito solto, porque as crianças estão tendo acesso à tecnologia muito fácil. Então, muito obrigada pela participação de vocês, é um prazer, né? Então, espero tê-los de volta aqui mais vezes. Obrigada, meninas! Estamos aqui, correndo, porque a biblioteca vai ser fechada. Eita, peraí, peraí. Grava! Olá, pessoal, boa noite!